Enquanto você fala, e acha que eu não sei de nada Eu sei que mete na minha cara, achou que eu não ia notar Ah, lembra, te disse que eu tava perdido Você viu que eu tava sem saída, e agora quer me ver queimar Só toma cuidado, fogo pega fácil, agora chegou sua vez, vou te incendiar Fala mal de mim, mas fala mesmo assim, quando você fala mais eu penso que eu tô afim Fala mal de mim, mas fala mesmo assim, quanto mais você fala mais eu faço que eu tô afim Queima, 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 queima Enquanto você fala queima, eu já avisei que ninguém anda nessa raba Hoje eu tô, hoje vou jogar na tua cara Boto pra perder, faça acontecer Se tu aguentar, me ligar a perder Fala mal, fala mal, fala mal de mim Mostra na minha vida, isso pra você é o fim Olha as mina que tão afim de você Olha as mina que nem limão pra você Só toma cuidado, fogo pega fácil, agora chegou sua vez, vou te incendiar Fala mal de mim, mas fala mesmo assim Mas eu faço que eu tô afim Fala mal de mim, mas fala mesmo assim Quando você fala mais eu faço que eu tô afim Queima, 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 queima Enquanto você fala queima Queima, 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 queima Queima, 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 queima